Mais um vídeo de perguntas e respostas e eu tenho que dar um recado Tem muita gente me falando que eu tô respondendo sempre as mesmas perguntas E quem fala isso fala com razão Mas o problema é que tem muita gente nova entrando no canal Então eu vou dar um recadinho Existe uma playlist com todos os vídeos de perguntas e respostas Com certeza se eu não respondi a sua pergunta Essa pergunta pode já ter sido respondida em algum desses vídeos que vão estar na playlist Então dá uma olhada na playlist e vê quais as perguntas que eu já respondi, ok? Então vamos deixar de enrolação e vamos começar Bora! Eric2et Eu acho que é assim, não sei Ou Eric2et Desculpe se eu falei errado Isui, quando eu vejo alguns filmes que tem ambientação aí no Japão E aparece alguma casa noturna Na casa noturna tem uma parte com a pista de dança E outro com ambiente com fliperamas Isso tem bastante aí no Japão ou é coisa só de filme? Eric, isso existe sim e é muito comum Existem locais que tem uma danceteria e tem a sala de jogos Onde tem alguns fliperamas e tal E tem alguns locais onde tem uns bares e também tem outros ambientes com fliperamas e jogos eletrônicos Inclusive tem um que eu gosto muito de ir Que tem uns dardos, sabe? Um jogo de dardos e é tudo eletrônico E que tira foto de você e tal E a marcação também é toda eletrônica E tem vários tipos de jogos de dardo Pra você jogar E você só paga a entrada E aí você pode ficar por um determinado tempo Eu acho que o valor é em torno de 20 dólares E você fica um tempo por lá Aí pode jogar bilhar Ou beber Não, beber a parte também, né? E comer também Então esses ambientes Esses locais onde tem vários ambientes É bem normal Inclusive tem lugares que tem esses ambientes mais Digamos assim, divertidos Mas também tem lugares mais aconchegantes Esse que eu falei pra você do dardo Tem uma biblioteca com um monte de mangás Então você vê que a diversidade é bem grande Inclusive o Round One que eu falei há uns tempos atrás Que é uma casa de jogos Em que o primeiro e o segundo andar são arcades normais Que você usa moedas de hakuen E o terceiro, quarto e quinto andares São de fliperamas, de outros tipos de jogos E que você paga o equivalente a 20 dólares E fica por volta de 12 horas naquele local Esse local também tem biblioteca Com vários mangás pra você ler Inclusive tem até cadeiras de massagem Caso você queira descansar um pouco E depois voltar a jogar Então esses ambientes existem mesmo E não são coisas só de filme, beleza? E Vaz! Boa noite, Sui! Tudo bem? Tudo bem, e você? Sou fã do Nintendo Gamecube E ele virou cult hoje em dia Isso é verdade, hein? Você tem razão Como ele é tratado aí no Japão? Vendeu bem? É fácil de encontrar o consoles e jogos? O Gamecube, como no mundo inteiro Ele não vendeu tão bem Até porque na sexta geração Quem dominou foi o Playstation 2 Mas o console é fácil de achar sim Inclusive na caixa Ele gira em torno de 15 a 20 dólares Lógico que tem cidades que é um pouco mais caro E se você quiser ele lose Eu já encontrei aqui na cidade A 5 dólares Mas o preço em média lose é 10 dólares E os jogos também não são difíceis de achar Mas se você perguntar se ele vendeu bem Ele não vendeu tanto Quanto um console da Nintendo vende regularmente, né? Mas como eu falei, porque nessa geração O Playstation 2 dominou no mundo todo Tanto que é o console de mesa Mais vendido de todos os tempos até hoje Paulo HC E Sui Eu comecei a pesquisar o preço Do Castlevania Symphony of the Night No Japão E achei caro Pesquisei no Mercury Ele não vendeu bem no Japão Quando foi lançado? O Dracula X Que é o Castlevania Symphony of the Night Aqui no Japão Ele vendeu muito bem sim O problema é que ele é um jogo Que todo mundo quer ter Aí o valor aumenta É aquela lei de mercado Demanda versus procura Tem muito jogo que não vendeu nada Mas também ninguém quer Aí o preço é barato Isso acontece com jogos de plataforma Com os Metroidvanias Como é o caso do Castlevania Symphony of the Night Como é o caso do Metroid Como é o caso do Mario Qualquer jogo de Mario vendeu muito No entanto ele é valorizado Exatamente porque a barreira do idioma Não atrapalha No caso desses jogos Então a demanda é muito grande Por isso o valor desses jogos São mais altos Então não quer dizer que se o jogo vendeu bem Quer dizer que ele é barato Depende muito da sua procura Aí é uma salada de possibilidades O jogo pode ter vendido pouco E muita gente querer o jogo Como é o caso do Hagane O jogo pode não ter feito sucesso na época E depois alguém redescobriu ele E ele ficou mais procurado Aí o preço aumenta também Tudo que você tem que entender É que o valor não é feito pelo mercado E sim pelas pessoas Não é um cidadão que fala Esse jogo vale mais Esse jogo vale menos Não, é você É o consumidor que põe o valor nesses jogos Leandro Costa Olá Os japoneses estão lendo O mangá impresso Ou formato digital Vi na TV que os japoneses Pedem pizza por fax Isso ainda acontece? Como são as tomadas aí? E os watts de potência? Leandro O japonês gosta muito de ler Tanto que você encontra revistas Jornais Livros Em qualquer lugar Desde combine Até lojas de usados E nas livrarias Nem se fala Tem bastante livrarias aqui no Japão Aqui não tem aquelas famosas Banquinhas de jornal São realmente locais físicos Em que você vai ver revistas Jornais E também livros E tem de tudo que é tema Realmente quando você vai Numa livraria aqui no Japão Você se sente numa biblioteca Tamanha a variedade De títulos e assuntos Que existem O mangá digital também é muito lido Mas o mangá impresso Vende bastante Exatamente porque ele é um valor barato E como eu falei O japonês gosta muito de ler Inclusive nas livrarias As pessoas folheiam os livros À vontade Não tem ninguém que impeça As pessoas de lerem E verem esses livros E tem um detalhe Nas lojas de usados Tem banquinhos Mesas Para você conseguir ler Mesmo sem querer comprar O determinado produto Os mangás Nessas lojas de usados São extremamente baratos Então se você quiser Comprar uma coleção De mangás É muito fácil Você encontrar Inclusive eu postei No Instagram Uns tempos atrás Um story Mostrando uma coleção Do Unpunchment Que era do volume 1 Até o volume Sei lá quanto Acho que 30 A 1 dólar Todos Todos os volumes Do 1 ao 30 A 1 dólar Numa loja de usados Então deve ter muita gente Que lê o formato digital Mas o formato impresso É muito consumido Ainda aqui no Japão Inclusive a Chonen Jump Que é uma das revistas Que tem os mangás Mais famosos Digamos assim Ela é muito vendida Exatamente Porque na Chonen Jump Tem várias tendências Não é apenas um mangá E aí as pessoas Vão lendo os favoritos Que elas gostam E vão descobrir Coisas novas Eu por exemplo Devo estar velho Mas eu acho muito legal Ter revistas Como por exemplo A Famitsu Que são revistas De videogame Para você Folhear No caso do fax O fax é muito utilizado Principalmente aqui no Japão E muitos contratos Só são fechados Com o fax Esse negócio da pizza Deve ter alguma pizza Que ainda utiliza a fax Mas também tem as coisas modernas Por exemplo Tem uma pizzaria Muito famosa Uma franquia bem famosa Que a gente pede pelo celular Por aplicativo normal Assim E você faz tudo Que você quiser Você escolhe massa Borda Recheio Você vai montando Realmente a sua pizza Então O Japão é muito conhecido Por isso De abraçar o novo Mas não deixando de lado As tecnologias Antigas Hoje É muito fácil Você encontrar Fita K7 E o DVD E CD É vendido Muito bem Até hoje Aqui no Japão Em relação As tomadas As tomadas São nesse formato Todas elas São esse formato Mais quadradinho Que até Tinha no Brasil Há um tempo Há um tempo Atrás E a voltagem Aqui É 100 watts Clayson Santos Quanto tempo Você morou No Brasil Tu parece o Ryu Falando português Clayson Eu morei a vida Toda no Brasil Eu só estou aqui No Japão Há 3 anos Agora Parecer com o Ryu Eu acho Que ainda falta Muito Para parecer Com o Ryu Mas valeu Obrigado Se foi um elogio Fernando Leme E Sui As moças Nas escolas Usam aquelas roupas Igual a da Sakura Sakura do Street Fighter Com certeza Fernando Sim As estudantes E os estudantes Usam uniformes Meio que padrão Que não são nem vendidos Na escola São vendidos Em lojas Que vendem uniformes E esses uniformes São desse jeito Igual a da Sakura Mesmo Inclusive Parece linha de produção Os alunos Parecem que são Todos iguaizinhos Com as mesmas mochilas Com o mesmo boné Se anda de bicicleta Com o mesmo capacete É tudo igual aqui Lógico né As mochilas Elas tem suas variações De cores Os tênis Também tem suas variações De cores Mas o uniforme Em si É bem padrão E igual René o que? Que beleza De apelido Parabéns Nick Bem legal Fala isso E adoro seu canal Muito obrigado Muito informativo Para a gente Que é aficionado Por jogos antigos Os manuais dos jogos Antigos Sempre foram mais caprichados Que os manuais americanos Contando a história do jogo Mostrando mapas Dados dos personagens E etc Uma curiosidade minha É sobre os manuais dos jogos Do Neo Geo AES Fiquei sabendo que muitos jogos Tinham história contada no manual Tipo jogos de luta Como Art of Fighting E Fatal Fury Tem como você mostrar Algum de relance Só para ver como são Esses manuais De Neo Geo Abraços Já que você falou De Art of Fighting E Fatal Fury Eu peguei aqui Duas versões Uma de Art of Fighting 2 E a Fatal Fury Reabout Por que eu peguei Esses dois? Porque o Art of Fighting 2 Ele é uma que vem Nas caixas mais antigas E o Fatal Fury Reabout Vem nas caixas Mais modernas Lógico Em relação A época Do Neo Geo AES E assim Esses jogos Mais antigos Eles tem um manual Do tamanho Um pouco maior No entanto Essas caixas Mais modernas Em que já tinha O Neo Geo CD O manual É igual Ao do Neo Geo CD Naquele formato Um pouquinho menor Que cabe Na caixinha Do CD Por isso que eu peguei Para vocês verem Esses dois modelos O Art of Fighting 2 É um dos jogos Populares Assim Você encontra ele Com facilidade Entre 10 e 20 dólares Aqui o cartucho E aqui o manual Ainda no saquinho A grande maioria Que eu vi Dentro do manual A parte interna Ela é Preto e branco Somente A parte externa Que é Colorida Mas tem bastante dados Em relação A ter história Assim Tem história Dos personagens Alguns manuais Alguns manuais Tem até A história Do jogo Mesmo Mas O manual É completo Como eram Completos Todos os manuais Dos anos 90 E são artes Muito bonitas E é bem legal E é bem legal De você ter algo Assim Principalmente Aqui no Japão Que esse material Parece novo Se você pegar ele Aqui Você vê que Parece que eu estou Folhando Este manual Pela primeira vez E ele está zerado E ele está zerado Mesmo Agora nós vamos Abrir O Reabout Fatal Fury Para a gente Ver o manual Que tem dentro Aqui o cartucho Cartucho com A mesma ilustração Que tem na capa E aqui o manual O manual Igualzinho Do Neo Geo CD E aí A mesma coisa Que tem No outro É um manual Bem completo Dentro é preto e branco Também E deve ter Várias coisas Interessantes De se folhear Porque realmente Também É bem completo Só que eu também Preferia O manual Que o manual Fosse do tamanho Do manual Dos cartuchos Mais Mais antigos Esse manual Menor Aqui Ele nem Combina muito Com a caixa Do Neo Geo AES E está aqui O manual Também o manual Estado de Zero Parece que saiu Meu amigo Guarani Maneiro O vídeo Isso A pergunta É mais De ordem Cultural Você sabe Qual é a visão Do japonês Médio Quanto a existência E representatividade Do povo Indígena Ainu Povo original De Hokkaido Nos tempos Atuais Obrigado Pela atenção Até a próxima Guarani Eu vou te falar Que o japonês Médio Ele só conhece O local Onde ele Vive Quanto muito Se ele mudou De lugar Ele conhece O local Onde ele Nasceu E onde Ele vive Se você tem Contato Com algum Descendente De japoneses Ele vai falar Que todo Canal No japão No japão Tem um programa Mostrando Uma localidade Do japão Exatamente Porque o japão É um arquipélago Ele é um conjunto De várias Pequenas ilhas Que formam Um país E por isso Cada região Tem o seu costume E aí acontece Que cada região Tem a sua tradição E aí você só vê Programas no japão De pessoas Fazendo Oh Que coisa Que interessante Porque cada localidade Tem o seu modo De viver E as suas tradições Eu já falei Tradição pra caramba Aqui né Esse povo indígena Ainu Que você está falando De Hokkaido Eu já vi até Reportagens Sobre eles Na própria TV E também No Facebook Em alguns grupos Que aparecem Hokkaido É uma região Muito fria E isso também Ajuda As pessoas A ficarem Mais isoladas Os povos Ficarem mais isolados Mas é bem interessante De ver isso mesmo Eu tinha até reparado O japonês Não conhece Nada Do próprio Japão Então você não Fica espantado Se eu te disser Que o japonês Não conhece Nada De fora Do Brasil Dos Estados Unidos Ou de qualquer outro lugar E esse foi mais um vídeo De perguntas e respostas Se você quer Que eu responda Suas perguntas Por favor Façam suas perguntas Nos comentários Desse vídeo Que eu respondo Nos próximos vídeos Beleza? Tem muita gente Mandando perguntas No Instagram Em outros vídeos E aí eu não consigo Catar essas perguntas Então se você quiser Por favor Coloque nos comentários Desse vídeo Fechou? Ah E mais uma coisa Me segue no Twitter E no Instagram No Instagram Eu posto foto De itens Que eu não mostrei Aqui Além de mostrar Minha vida Aqui no Japão Nos stories E a gente tem Uma interação Muito grande Com perguntas Que eu faço Por lá E no Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau 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 Obrigado.